É isso, gente. É isso aí. Almano Franco ali, né? Nós estamos na Bienal da Baiana. Aqui, ó, logo o dado de gente, né? Almano Franco ali, prestigiando esse evento no qual ele está lançando outro livro, entendeu? Ele está muito feliz com isso. Muito bom, está bem, bem-vindo. Obrigado.